vai roberta é 324 o próximo ao viador da bf-101 caçamba velha derrubou a passarela aqui ó fez uma bagunça aí agora colocar esse quebra-mola a passarela derrubada aí o responsável sei lá caçamba levantou o que que arranjou e tacou isso pro chão fez uma bagunça agora fizesse quebra-mola e mesmo assim que o povo fizeram protesto esse aqui é um perigo o pessoal atravessar vai meu jovem vai aí acontece a passarela aí ajudava muito ajudava não era útil né aí um responsável derrubou e bateu a caçamba e tacou isso pro chão perigo né machucou gente ainda matou sei lá agora colocar esse quebra-mola aí porque se não colocar a turma não respeita né passa de qualquer maneira o pessoal vai atravessar aí o movimento de gente atravessando aí o dia todo dia a noite também aí tiveram que colocar esse quebra-mola ali mais nessa BR ruim que nunca vi essa rodovia privatizada e ruim quer ver a saída dela aqui ó pra BR-101 aqui ó sentido sul da Bahia ó aqui sentido Aracaju aí sentido litoral norte da Bahia né muito é menos ruim agora aqui ó olha só que coisa feia tem que segurar senão desmancha tudo ó e o outro lado lá pra quem vai acessar a BR-34 ele é um pouco pior e vindo de feira pra sair pro sul da Bahia ruim também ó e eles não estão nem aí parece que eles não passam aqui sei lá é passar de avião né o pessoal que diz que administra não administra nada né desde 2010 cobrando pedágio vai fazer 13 anos em dezembro e aí e aí e aí